E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm. Gente, hoje eu vou falar sobre o personagem novo, que é a Orfeia aqui ó. Algumas dúvidas que eu tinha com ela já foram respondidas, tá? E, bem, vamos lá especificamente o que ela faz. Primeira coisa, quando você acerta um inimigo com uma habilidade, você ganha um caos. Tá vendo essas bolinhas aqui na minha cabeça? Tá vendo ó? Um, dois, três. Tá vendo aqui? Beleza. E pode sacar até três vezes. Enquanto você tem essas bolinhas, seu ataque básico vai consumir tudo que você tem, dando 50% de dano pra cada stack, então 50, 100, 150, e curando 100% do dano disso aí, tá? Então, por exemplo, vamos apanhar aqui um pouquinho, agindo que a gente tem dois stacks, tá? Fora que eu tenho um caixão nas costas, tá bom? Beleza, super normal. Quem nunca tem um caixão? Então eu vou bater aqui ó, eu vou bater mais uma vez, tá? E agora eu vou bater e, tá vendo? Curei 439. Eu ia falar K, mas não usam K. 439 de dano. Tá, então é isso aí. Então toda vez que você acerta um inimigo com uma habilidade, lembrando que a heróica não conta, beleza? Você ganha um stack, quer pra cada stack, se eu pegar um stack só, ó. Beleza? Então, basicamente isso, ok? O ataque básico dela, ela é meio perto, tá? Só deixando isso claro. Beleza, vamos ver como é que funcionam essas habilidades básicas. A primeira é o quê? Que essa é a dúvida que a gente tinha. A gente viu lá no trailer que ela ficava brincando de um lado pro outro, se movimentando. Como é que isso aqui funciona? Eu achava que você tinha que clicar o quê? Uma vez, e depois o quê de novo. Não é assim. Você clica o quê? Bate uma vez, e ele tem esse tempo, tá vendo? Esse tempinho que ele te dá, ó. Onde você andar, ela vai dar essa movimentação. Então se você clicar pra andar no cara, ela vai pra frente. Se você clicar pra voltar, ela vai pra trás. Entendeu? Olha lá. Se você clicar pra cá, ó. Ela vai andar nessa direção. Mas ela só vai dar uma... Beleza? Então é pra onde você se movimentar. Então deixa eu tirar o cooldown aqui, ó. Tipo. Que é o que aconteceu lá no trailer. Certo? Mas é onde você clica pra andar no mouse. Não é como se fosse um organismo. O quê uma vez, depois o quê de novo. Não é assim que funciona. Beleza? Bem, basicamente assim. Acertando um herói, você coloca o cooldown em 2 segundos. O cooldown disso aqui é 5 segundos, ó. Ok? Errei. 5 segundos. Se eu acertar um herói... Tá? Ele vira 2. Não é que ele diminui 2. É 5. Ele diminui para 2. Entendeu? Ele diminui pra 2. Legal. E ele recupera a mana que ele gastou. Então ele acaba não gastando mana. Beleza? Legal. O W dela. O W é só perto. Tá vendo? 10 segundos de cooldown. Ó. Beleza? É aqui, ó. De novo. É um dano relativamente alto. Beleza? Só que é só perto dela. Beleza? Demora um pouquinho pra sair. O cooldown é 10 segundos. E o E. Você tem o... É uma wave. É uma ondinha que vai dando dano. E no final, dá um dano e dá slow naquela área. Tá vendo? Se eu clico o E, ó. Você vê o caminho da onda e o caminho de onde explode. Certo? Então vamos soltar aqui no meio dos bichinhos aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Para de bater, tia. E depois ele explode. Ela não consegue. Entenderam? Basicamente é isso. Legal. Agora vamos às ultimates. Uma das ultimates, vocês já devem ter visto. Essa ultimates, ela vai bater. Tá? Ela vai bater 1,5 segundos. Depois de 1,5 segundos, dá um dano numa área. Se tiver um herói, ele repete. Depois ele vai mais uma vez. Se tiver outro herói, repete de novo. Isso aqui fica pra sempre. Foi um erro soltar aqui, tá? Foi um erro grave. Foi um erro bem grave. Porque vai ficar batendo agora aí. Tá? Então eu posso soltar outro. Olha só, estou destacando um... Será que eu vou bugar o jogo assim? Bem, vamos ver. Olha só. Caralho, olha isso. Ah, matei o dummy. Bem, se vocês querem saber, o dummy tem 400 milhões de vidas, é isso? Bem, tá aí, voltaram, então. Bem, ele não para de bater enquanto tem herói. Não vamos fazer isso de novo, por favor. Beleza? Não vamos, não vamos, não vamos, não vamos. E o outro é muito mais simples, beleza? Ele vai dar depois de 1,25 segundos. Ele empurra as pessoas pro centro, dá um dano e estuna. Ah, então se eu solto nesses dummy aqui assim, ó. E estuna. Beleza? Eu sei que os dummy votam porque eles são inteligentes. Isso, muito bem. Tá. Algumas coisas que eu já vi desse personagem por cima, tá? Vamos agora passar nos talentos. Ah, é nível 20. Beleza, nível 20. Desculpa. No nível 20, aqui fica pra sempre. Tá? Toda vez que a skill bate, ela te dá um ponto de caos dessas três aqui, tá? Então toda vez que bate num herói, acerta. Se tiver três heróis, ela já dá três de cara, beleza? E enquanto tá aquilo, você tem 50% de attack speed. Eu não vou mostrar porque aqui não dá. Quando aparece o herói, a gente testa ali. Esse aqui é bacana. O que acontece? Quando você junta a pessoa, as pessoas que foram juntadas pela mordida, tem 25% a menos de armadura. Beleza? E se alguém morrer, o cooldown vira 5 segundos. A minha dúvida é... E se morrer depois? Vamos testar aqui. Cadê o... Chega aí. Será que ele vem pra frente? Não, né? Não, o abatr não vem pra frente. Não, 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 não. Ah, ele fica colocando a coisa aí. Vamos botar o... Sei lá, mano. Bota o artas, me corta isso aí. Tá? E a gente já vai ver sobre os talentos, tá? A dúvida é... Isso aqui reseta mesmo depois ou tem que matar enquanto tá resetado o bagulho? Tá? Vamos ver aqui. Ó, então a gente vai usar esse bagulho, certo? Então matou. Ô, Ricardo, você mandou mal, hein? Aqui, ó. Tá. Isso. Mesmo que não mate na mordida. Quando você mata alguém, vira 5 segundos de cooldown. Então é... Até que agradável. Tá? Isso aqui. Então, no momento que alguém morrer, você volta pra 5 segundos do cooldown. É interessante. Vamos digando que é interessante. Eu não sei se no level 20 é um dos melhores talentos que já existiu. Mas é interessante. Beleza? Beleza. Agora vamos passar por todos os talentos dela. No nível 1, ela tem que o Q dela vai dar 50% a mais de dano bem na pontinha. Tá vendo? Ó, só na cabecinha ali, ó. Cabecinha. Tá vendo? Na cabecinha ali. Porque essa aqui... Parece alguma coisa que não vem ao caso agora. Tá? A gente também tem... Cada herói que atingir pelo W aumenta o dano da explosão em 25%. Então, se você soltar aqui, assim, ó. Ó. Play, play, play. E ela aumenta pra 672. Beleza? Então, cada vez que vai batendo, vai aumentando o dano da explosão. E... Bacana. E aqui, habilidades que não são ultimate aumentam 25%. Dão 25% a mais de dano em pessoas que tem stun, hood, silence, slow. Se a pessoa tá com CC, ela toma mais dano. E dá um caos adicional quando bate nessa pessoa que tá com esse CC. Beleza? Cara, esse aqui é até que interessante, mas eu acho difícil. Esse é muito bacana. E esse, acho que pra você jogar junto com alguém, por exemplo, com artas, você vai dar simplesmente 25% a mais de dano. Então, eu diria que... Até que esses dois são bons, eu diria esse aqui. Eu gostei bastante desse. Especialmente porque é 25% a mais de dano. Acabou. Até porque se você começar com o seu E, tá? Se você acertar o E, você já dá mais dano na pessoa porque ela tomou slow. Entendeu? Então, você tem dois segundos ali de... E você nunca tá jogando... Não é que nunca. Basicamente, você nunca vai jogar sozinho o jogo, né? Ahn... Aqui, se você acertar um herói com o finalzinho, a mesma coisa que a gente viu, né? Digamos que é o finalzinho. Você não faz pra dois segundos, vai pra um segundo. Beleza? Então, você ganha um segundo acertando o herói bem na cabecinha ali. Aqui, se você acertar... Esse aqui eu achei engraçado. Achei engraçado. Quando você acertar o W, ela vai pra trás. Ok? O que não é ruim, tá? Então, especialmente, tipo, você vê que alguém... Na hora que, sei lá... O Willian acabou de dar hunt em você, você faz... E você vai pra trás. Sendo que você acertar o K, você também vai mais pra trás. Tá? Então, você poderia fazer uma coisa tipo assim, ó. Vai pra trás. Vai mais pra trás. Então, é bacana. O problema desse talento é... Se você estiver indo pra matar o cara, você fala assim... Ah, vamos matar o Joe! E aí você vai pra trás. O que dá pra você fazer é exatamente isso. Tô matando essa pessoa. Você dá o quê? Você vai pra frente dela e você dá o negócio e você vai mais pra longe. Delicado. Eu diria que esse talento aqui é... Ele é... Ele é... Ele é bacana. Delicado. Esse aqui... Esses que vão dar ponta, eu não sei. Até jogar com ela numa situação específica, eu não sei dizer. Acho difícil. Não tô falando que é ruim, mas... Não acho. Não sei se eu pegaria uma coisa assim, sabe? Esse aqui também acho difícil. E esse aqui é bem bacana. Que além do finalzinho, ele dá slow pra esse Joe aqui também. Então... Tá vendo que tá todo mundo com slow. Ó, que eu tô dando dano adicional, tá vendo? Ops. E ele só ficou com muito slow. Certo? Então... Isso eu acho... Isso eu achei bacana. Bem bacana. Até porque mesmo se você não acertar o finalzinho, a pessoa... Toma slow também. Beleza? Basicamente é isso. De 25 vai pra 50. É bacana. Uhum. Tá. Esse aqui... Acertando... É só confirmando uma coisa. Isso aqui não dá slow no caminho, né? Ops. É só o slow no final, né? Isso. Slow é só no final. Tá certo. Só porque você não tá falando de... Isso aqui é slow no... Tá certo, tá certo, tá certo. Tá. Isso aqui... Acertar um herói com seu W... Reduz o cooldown pra 2 segundos. Tá. Então... O cooldown é 10 segundos aqui fora. Ok. Beleza? 10 segundos. Se eu clicar esse botão aqui... No momento que eu acertar um herói... Eu vou colocar o cooldown em 2. Tá. Ó. Um, dois e vai. Um, dois e vai. Então, na teoria... Se você tiver gente que pula em você... Se você pega esse aqui e vai pra trás... E esse de 2 segundos... Porra, dá pra você fugir de umas boas situações aí, tá? Esse não é ruim. Esse aqui eu gostei bastante. E vocês vão entender o porquê. Esse aqui também é bacana. O que acontece? É quase um... É quase um stack do Asmodan. Quando os minions morrem depois de... Até 1,5 segundos. Depois de serem atingidos pelo W... Aumenta permanentemente o dano em 3... E te cura por 132. Tá? Então é tipo como se você tivesse engolido. E... Heróis que... Se morreu algum herói... Nesse mesmo tempo... 60 de... Dá 60 de dano a mais... E cura 25% do seu total de vida. Esse já é um pouco mais delicado a partir de baixo. É só se você matar o herói. Mas beleza. Mas... Daria pra você estacar aquele dano a mais... Até que interessante. Eu não sei o quanto isso é válido. Tá? Mas... Beleza. E a gente tem também o último. É que se você acertar o herói com o seu E... Vai aumentando o dano de 5 até 200. Depois que você acertar 40 heróis... Acertando o herói com a explosão... Reduz o cooldown pra 6. E recupera a mana. Tem 14 segundos. Vai pra 6. De novo. A gente já tem o super... O slow disso aqui. Com isso aqui parece muito interessante. O duro que é 40 heróis. Mas... O importante é que você tem que acertar só heróis com aquela bagaça. Ah, cadê? Isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. Tá? Então eu poderia fazer assim, ó. Tá vendo? Mesmo a ondinha já dá a quest. Tá? Então... Não sei se é tão difícil assim fazer a quest. Beleza? Acho interessante essa aqui. Mas eu ficaria entre essas duas aqui, ó. O cooldown do W. Diria que ia dar mais dano. E isso aqui. Esse aqui é simplesmente bom assim. Só bom. Só é bom. Tá? Então vamos voltar pra do W. Tá? O ultimate. Esse aqui é o mais engraçado. Mas eu acredito que o do stun sempre... Qualquer ultimate que dá stun normalmente costuma ser melhor. Tipo o do Hanzo. Mas, de novo, situacional como tudo na vida. Agora, essa menininha tem um talento que... Eu não sei se é OP. Eu não sei se não é. Sentir só. Depois que você dá o dash com o seu Q. Você ganha 50 de armadura de mágica. De novo. 50 de armadura mágica significa que você toma metade do dano. E... Não sei se você tá vendo ali, ó. Estaca duas vezes. Tá? Então, você vai tomar metade do dano das duas próximas magias. Só que é toda vez que você dá o Q. Não sei se vocês perceberam. Mas o Q é um pouco rápido de soltar, né? Se tudo isso aqui diminuir magia... E lembrando que todo personagem do jogo solta magia. Qualquer habilidade é considerada magia. Porra. Isso aqui é muito louco. Tá? E enquanto você tem o determination, que é isso aqui. Essa redução de dano mágico. Você dá 15% a mais de dano físico. Lembrando isso, que o dano físico é o seu dano que cura. Entendeu? Então, conta pra isso aqui. Legal? Olha. Então... Isso aqui é bacana. O... O seu W... Quando você acerta o W no cara. Você já ganha o máximo dos seus stacks de... Da sua passiva. Então, lembrando. Se você tem a redução do W... Junto com isso aqui. Eu vou te mostrar que você fica se curando, assim, absurdos. Tá? E no momento que você ativa isso aqui. Você dá 330 de dano pra todo mundo. Depois de... Em volta de... Né? Todo mundo em volta e depois de 2 segundos. E pra cada herói que você atingir. Você cura X e ganha caos. Isso até que é interessante. Mas eu vou mostrar. Eu vou colocar isso aqui. Porque eu achei ridículo. Vamos trabalhar com ridículo. Aí no 16. A gente vai ter... Toda vez que você acerta o Q. Você dá 3% do total de vida do inimigo. Um bônus damage. E... 50% deste dano. Tá? Você cura. Então quanto mais HP do cara tem... Digamos mais o que você cura. Esse aqui. Toda vez que você consome... Com a sua passiva. No seu Basic Attack. Você dá um dano mágico. Tá? Eu quero deixar claro que isso é dano mágico. Ok? No inimigo e em todo mundo em volta. E por que eu tô focando mágico? A gente vai ver. E esse aqui. Acho que apareceu no trailer. Você pode ligar. Ok? E você pode fazer uma boquinha saindo de lá. Ok? Vamos mostrar isso aqui. Tá? Escudiu. Você clica. Sai a boquinha. Tá? Você que define... Aonde vai sair a boquinha. Então eu posso sair pra baixo. Por não. Tá vendo? Pra baixo. Beleza? O 1. Ele vai fazer isso aqui. Tem 25 segundos de cooldown. Eu vou ficar voltando. Porque eu quero... Mostrar um bagulho. Ok? Ah... O que que a gente... Ah, esse aqui. Agora eu vou colocar esse aqui. Aqui é o bagulho. A gente já falou das duas ultimates no level 20. Eu vou falar disso aqui também. O que que é isso? Isso aqui é o que foi mostrado de novo no trailer. No momento que você ativa, você pode fazer o seu... O seu Q basicamente infinito. Tá? Então... Nossa, Ricardo. Você mandou bem, ó. Tá? Eu vou tirar o cooldown. Sendo que eu não vi que eu tava com o negócio. Tá? Eu vou ligar isso aqui. Então. Beleza? Então, enquanto eu vou... De 30 em 30 segundos, você pode ficar tipo... O Lorde da movimentação. Ok? Ok. Mas ainda eu vou falar do último bagulho, que é um pouco desagradável, digamos. Isso aqui. Vamos lá. Vamos ler com a gente. Pra cada caos, aquela orb, o seu passivo que você consumir, aumenta o seu spell power. Spell power, de novo, todas as suas magias. E, lembrando que o level 16, tá? Ignora a armadura e dá spell power. Ok? E dá spell damage. Ou aumenta o spell power. De 5% até 50%. Depois que você chegar no máximo, que é 50%, você vai ganhar um adicional de 50. Fica 10 segundos. Mas, enquanto eu soltar magia, vai ter continuamente. Então, vamos... Deixa eu demonstrar o que eu tô falando. O meu W no level 20 dá 625 de dano. Ok? O meu auto-ataque com esse bônus dá 439. Agora... Oh, mandou bem. Ok. Eu quero... Beleza. Vamos lá. Agora, quanto que dá dano minha magia? E... 439. Ó. 1250. 1250. Vocês estão vendo ali, 1250, né? E isso aqui, enquanto eu estiver gastando o caos, ele vai recolocando. Ok? Eu só não tô entendendo... Ignora a arma e deu 250. All enemies around the target. Por que não tá... Isso que não tá funcionando, né? Ou... Ou a área é muito pequena. Puta, a área deve ser minúscula. A área deve ser minúscula. Vamos testar com o Joe aqui. Liga os negros e vamos colocar o Arphas. Arphas. Tá, vamos testar essa área em volta, porque eu não tô entendendo, não. Mas... Vamos lá. Cadê o menino? Menino. 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 Aqui, ó. É. A área é bem pequena. Mas olha isso aqui. Olha isso. Eu posso trocar a tapa com o Joe? Eu sou imortal, véi. Tá, esse aqui é muito ruim. Esse não é tão bom, não. Esse aqui que talvez seja melhor. É, eu quero ver o que é para a mana, isso. Então a gente quer isso. Slow. Redução. Isso. Esse aqui dá instantâneo bagulho. Esse aqui dá porcentagem de vida. E de novo, spell power. De novo, eu tô sem o cooldown ligado, entendeu? Eu tô sem isso aqui ligado. Ok? Olha isso, mano. O nego some. É muito spell power. Tipo, é muito spell power. Isso aqui, no level 20, eu sei que é nível 20, tá? Eu quero deixar isso muito, muito claro. Eu sei que é nível 20. Mas olha isso. Olha o dano que esse cara toma. Cara, isso é um Arthas. E eu não tô com o bagulho do cooldown ligado. Eu não tô com o bagulho do cooldown ligado. Ok? Ó. Lembrando que sempre vai ter alguém para dar slow de preferência. O meu Q, o meu W tá dando 1.400 de dano. Tipo, 1.400 de dano. Ok? Eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou tirar esse nego. E eu vou colocar... Sei lá. Bota o... Será que o véio morre? Vamos pegar um... Sei lá, o Fênix. Vamos ver o Fênix. Eu quero vestir. Porque ela tem tipo um combo. Eu dou o slow. Aí depois eu stun a pessoa. E aí eu acerto tudo com o bagulhinho. Tá? Vamos ver se funciona. Ok? Eu não sei se eu tenho mano. Isso. Então vamos. A gente tem que acertar o... Ó. Isso. Agora a gente acerta isso. Isso. Ah, que legal, hein? Tipo... Eu nem tô com o máximo de stack. Deixa eu estacar aqui. Vamos estacar aqui. Vamos estacar aqui. Vamos lá. Vamos estacar aqui. A gente estaca aqui no W. Porque o W estaca bastante. Isso. Agora a gente vai chegar nele ali, tá? Eu vou tirar o codão das skills. Porque eu quero tirar o ultimate. Então vamos, ó. E vai, vai. Ok? Ah, não. Tá. Não vai acontecer isso de verdade. Porque eu não vou estar com 10 stacks. Mas vocês entenderam como ela funciona, tá? Isso aqui é só pra gente testar e ver como ela funciona. Vocês entenderam como ela funciona, certo? Assim. Inicialmente parece que ela vai ser... Muito, 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 muito boa. Ok? Ela é fácil... Ela não é tão difícil de entender, tá? Pode parecer que ela é um pouco difícil de entender. Mas ela não é tão difícil de entender assim. Mas... Pra você masterizar esse personagem. Acredito que vai ser difícil. Porque ela não tem lá muito, muito, muito HP, tá? E ela tem que ficar meio perto. Então... É... Gostei bastante da Orfeia. Alguns talentos fazem ela ficar um pouco mais difícil. E talvez sejam até melhores. Tá? Mas eu gostei muito disso aqui. Cara, mais dano. Basicamente sempre. Isso aqui... Slow pra todo mundo. Isso aqui eu achei um absurdo. Acho que não devia ser dois, devia ser cinco. Já tá ótimo. Porque isso aqui não é uma quest. Você solta e virou dois segundos. Sei lá. Esse Ultimate bacana. Quando você dá o W, você já ganha três stacks. Lembrando que com stacks você se cura. Então é um sustain que ela tem. Esse aqui dá porcentagem de dano. Porque eu achei que isso aqui era melhor. E no nível 20. Ou esse, claro. Ou esse aqui. Porque esse aqui vai ser maravilhoso. Que você pode dar... Acredito que esse aqui vai ser o normal, né? Que estacar dez vezes. Não sei se vai ser tão difícil assim. Mas é mais bonito do que melhor. Então esse aqui acredito que vai ser tipo muito, muito, muito profissional. Certo? Mas é isso. Esse foi o Orfeia. Eu vou tentar... Eu tentei jogar com ela uma vez. Não deu muito certo. Porque não tem... Ainda não tem muita gente no PTR. Mas eu vou continuar tentando. E aí eu vou colocar aqui pra vocês, ok? Amo todos vocês. Não se esqueçam. Entrem na stream. Twitch.tv Barra CadaumGG. Não se esqueçam de aqui se inscrever no canal. Eu tô tentando cada vez fazer mais vídeos. Porque tem muita coisa que eu tô fazendo. Mas na stream. Tamo sempre aí, ok? Eu sou Cadaum. Fico por aqui. Até a próxima. E... Falou. Falou.